Hoje vou ensinar para vocês essa fronha de travesseiro aqui, não é capa, é fronha para o dia a dia para os nossos travesseiros. Esse aqui é um travesseiro da NASA, ele é um travesseiro grande, tá vendo? Bem farto. Então esse tecido aqui é um textolém, tá vendo? Amarelinho com bolinhas brancas. Fiz o acabamento com bordado em inglês amarelo, com viés amarelinho, até o lacinho aqui e o botãozinho amarelinho, ok? Então vamos lá. Eu fiz tudo em amarelo, como estou mostrando para vocês aqui, olha. Tanto faz uma vez quanto direito, costurei tudo no amarelo. Fiz o par, já fiz o par, olha. Aqui está o par. Olha, tá vendo? Toda prontinha, porém agora eu vou fazer uma verde, o mesmo tecido, o mesmo feitinho, o mesmo tecido e o mesmo tamanho, porém verde. Ok? Vamos lá mostrar como corta. É uma fronha envelope super fácil, ok? Vamos lá. Gente, nós vamos cortar. Já botei a fronha aqui com medida, olha. A que eu fiz vai servir com medida. O lado aqui da aurela que fala, não é? Aqui, eu deixei para cima, onde vou colocar o envelope. E o envelope vai ficar, eu já cortei, vou cortar aqui, olha. A largura dela, vou cortar 54 centímetros, a largura. Por 70, tá vendo? Porque ela vai ficar, diminui um pouquinho depois que nós costurarmos, ok? Então o pedacinho daqui, que vai sobrar aqui ao lado, aqui, olha. Vai sobrar esse pedaço aqui. É o que nós vamos fazer o envelope. Vou ensinar para vocês como que é. Então eu vou cortar aqui. Daqui aqui, eu já vou cortar aqui. Vamos lá. Vou cortar, já vou cortar o par junto aqui. Eu já corto junto o par, porque eu vou fazer as duas juntas ao mesmo tempo. Vou mostrando para vocês as duas, ok? Vamos lá. Aqui nós já cortamos, né? As duas fronhas estão aqui, olha. Cortei as duas e cortei assim, olha. Toda, essa aqui é uma fronha aqui. Então eu cortei aqui embaixo, aqui, olha. Tá vendo? Todas as duas eu fiz isso. Eu abri ao meio, tem quatro partes aqui. Duas para cada, né? Por quê? Porque eu vou marcar aqui, onde eu vou colocar o bordado inglês. Esse bordado inglês aqui. Esse aqui vai ser aqui, olha. Eu vou fazer aqui no pé, aqui, olha. Aqui vai ser onde nós vamos botar o envelope. Esse pedaço que sobrou aqui, nós vamos cortar o envelope dela aqui, olha. Que vai ser feito aqui, olha. Nós vamos cortar, ainda vai sobrar o pedaço que nós vamos fazer o lacinho. Então como que nós fazemos? Sobrou esse pedaço aqui, ele tem um envelope tamanho bom. Tem 24 centímetros para o envelope. Então nós vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, olha. Daqui para lá. Nós vamos alfinetar. Vamos cortar aqui, olha. Dois pedaços desse aqui, para cada fronha. Que é um par, né? Então nós vamos fazer junto as fronhas aqui. Vou mostrar para vocês já. Nós já cortamos aqui o envelope aqui, né? E agora nós vamos alfinetar. Aqui em cima, aqui, olha. Junto da orelha do tecido, olha. Dessa parte que nós cortamos, eu vou alfinetá-la, porque eu vou vir com a costura aqui. Vamos alfinetá-la. Vou levar a máquina, esse pedaço aqui. Porque eu vou costurar aqui assim, olha. Nós vamos costurar esse aqui, essa parte aqui assim. Que nós vamos... Vai ser desvirado assim depois, olha. É o envelope da Fronha. Está vendo aí? Olha. E vou fazer a bainhazinha aqui de dentro, aqui do envelope. Vou levar a máquina e vou fazer nas duas. Já trago pronto para vocês verem aí. Gente, já levamos a máquina, o envelope, olha. Já costuramos aqui. O pedaço está solto aqui, olha. Cada parte está solta aqui, está vendo? Aí nós vamos o quê? Nós vamos costurar... Nós vamos bater aqui a costura com ferro. Vai ficar bem batidinho, olha. Assim. Porque nós vamos rebater essa costurinha aqui, olha. Isso aqui é o envelope. Estão vendo aí? Olha. Nós vamos rebater na máquina essa costurinha aqui. E depois nós vamos juntar. Costurar. Vou passar aqui todas as duas partes. Eu estou fazendo as duas Fronhas ao mesmo tempo. Isso aqui eu falei com vocês. É um textolém de ter 1,40m de largura. Eu comprei 1,30m para fazer a Fronha, ok? Então vamos lá. Olha, já passamos aqui o ferro elétrico, olha. Para poder bater a costura. Vou levar a máquina agora para rebater aqui. Para ficar bonitinho aqui o acabamento da Fronha. Gente, já levamos a máquina, olha. É a parte do envelope aqui, olha. Está vendo? Já rebatemos aqui a costurinha, olha. Fica bem feitinho o acabamento. As duas Fronhas. Estou fazendo ao mesmo tempo as duas, olha. Está vendo? Então o que eu vou fazer? Eu cortei em quatro partes assim, olha aqui. Já fiz a barra aqui na outra também, como vocês estão vendo. Na parte de trás da Fronha. Olha. Nas duas. Porque agora nós vamos, vou mostrar como, porque que eu cortei em quatro pedaços. Pela posição que eu vou colocar o bordado em grese. Porque senão eu poderia deixar ela inteira, fechar ela inteira. Mas como eu vou botar o bordado em grese, vou mostrar para vocês como eu vou botar o bordado em grese. Gente, o bordado em grese eu vou botar aqui, vai ser na frente aqui da Fronha, porém no cantinho aqui, na parte que fica para cima. No lado do envelope, onde vai ser o envelope. É a frente da Fronha aqui. Então eu marquei aqui, do cantinho aqui até aqui, vinte centímetros. Eu botei o bordado em grese aqui, olha. Já coloquei o bordado em grese aqui. Coloco um aqui, um aqui e o outro para lá. Vamos cortar aqui. Cortamos um assim e outro, um para lá e outro para cá. Super simples, está vendo? O bordado em grese no mesmo tom do tecido, né? Poderia ser branco também. Aí eu vou botar assim, um no encontro do outro aqui. E aí eu venho aqui já com um viés branco aqui. Eu vou levar a máquina e já mostro para vocês já aqui, costurado aqui. E já com um viés branco aqui. Ok? Vamos lá. Olha, gente, já fomos à máquina. Já pregamos o bordado em grese aqui no cantinho, como falei com vocês. Está vendo? As duas, Fronha. Estou fazendo as duas ao mesmo tempo, olha. Todas as duas. É na parte que fica o envelope. Olha, o envelope está aqui. Vai ser a frente da Fronha aqui, olha. Cá no cantinho, cá em cima, olha. Está vendo? Procura fazer bonitinho, sem deixar pedaço de linha. Depois nós vamos recortar tudinho. Agora nós vamos fazer a montagem dela. Só isso e muito fácil. Gente, para evitar, se você quiser poder, na hora que você for costurar, se você quiser passar uma costurinha aqui, olha, na beiradinha aqui, olha. Porque agora nós vamos montá-la. Vamos colocá-la pelo avesso, olha. Aqui está o envelope. Vamos colocar tudo pelo avesso. Aqui é a outra parte que eu fiz a barrinha. E vamos colocar direito com direito, olha. E vamos alfinetá-la toda. Está desse lado aqui que fica mais fácil para vocês verem aqui, olha. Acredito que vocês estejam vendo aí direitinho aí, olha. Toda pela avesso. E nós vamos alfinetá-la todinha para passarmos a costura em volta, ok? Vamos acertar direitinho aqui, para nós passarmos a costura nela. Bom, já alfinetamos toda a fronha e volta todinha, olha. Desde aqui de cima, para poder segurar, poder firmar, olha. Até aqui embaixo. Nós vamos levar a máquina, costurar daqui até aqui, rodar, para nós desvirarmos, para rebatermos a costura, ok? Vamos lá. Vou fazer nas duas fronhas. Gente, já levamos a máquina, já costuramos toda ela, olha. O avesso todinho, já está toda costuradinha. Agora vamos refilar. Olha. Vamos cortar as sobrasinhas. Aqui já poderia estar pronto. Se você quiser passar um zigue-zague, já fica pronto. Mas eu vou fazer a costurinha, rebater por fora. Ok? Vou recortar todinho e volto e eu mostro para vocês. Já estamos acabando aqui de recortar. Aqui, olha. Poderia ser, como eu falei para vocês, fazer um zigue-zague. E peço a vocês também aí, olha, que se inscrevam aí no meu canal. Dê um like aí, ok? Compartilhe, por favor. Um beijo para vocês aí, que eu estou me acompanhando sempre. E vamos terminar aqui para virar para o lado direito. Super fácil. Nós vamos passar para rebater a costura e vamos virá-la para o direito. Aqui nas pontinhas aqui, gente, não se esqueçam de dar um piquezinho assim, um pouquinho assim, olha. Coisinha de nada, ok? Se inscrevam aí, por favor. Ó, desviramos já como ficou certinho. Os cantinhos, olha, aqui na ponta, olha. Tá vendo? Todos dois. Nós vamos desvirar a outra agora. Já mostrando para vocês. Agora nós vamos aqui, olha. Vamos aqui na costura. Vamos abrir assim, olha. Que nós vamos rebater em volta todinha dela. Para poder ficar com a costura bonitinha. Olha, aqui no fundo aqui, olha. Cantinho. Vamos passar nela em volta todinha assim, olha. Olha. Aqui assim, abrindo a costura. E já mostro para vocês. Gente, tem o lacinho aqui, olha. Esse lacinho aqui. Fiz um laço bem grande e bonito. Então, sobrou esse pedacinho de tecido aqui. Eu vou cortar aqui, olha. Os dois lacinhos aqui, olha. Sobrou esse pedacinho aqui. O pedacinho que sobrar aí, você faz. Vou, ó. Dobrei o meio. Vou cortar os dois lacinhos aqui. Olha. Vou fazer um laço grande e bonito. Igual o outro ali. Aqueles mesmos lacinhos que eu ensinei aí, tem o meu vídeo aí. Vocês curtam aí, que vocês vão ver aí. Curtam. Se inscrevam, que vocês vão ver aí onde eu fiz os lacinhos. De todo o tamaninho. De dois centímetros de tamanho até o maior. Para botar no cabelo. Está vendo? Olha. Você corta aqui o lacinho. Vou levar a máquina. Para costurá-lo. Olha. Nós vamos costurar. Aqui em volta, aqui. Aqui.